Adriano Batidão, o rei da noite Sucesso! Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Aham, quero ver quando eu tiver Tomando banho de chandão Aí cê vai querer, vai ficar só querendo Aí eu vou passar e fingir que não tô te vendo E quando perceber quanto você perdeu E vai se arrepender dos tom que você me deu E vai querer voltar e pode ser tarde demais E vai correr atrás e quem não vai querer sorrir E vai querer voltar e pode ser tarde demais E vai correr atrás e quem não vai querer sorrir Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Aham, quero ver quando eu tiver Andando de dois, aham Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Tá bom, quero ver quando eu tiver tomando banho de xandão Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Quero ver quando eu tiver andando de dois de rão Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Tá bom, quero ver quando eu tiver tomando banho de xandão A BRC desce, Barrio C desce Aí cê vai querer, vai ficar só querendo Aí eu vou passar e fingir que não tô te vendo E quando perceber, quando você perdeu E vai se arrepender dos tom que você me deu E vai querer voltar e pode ser tarde demais E vai correr atrás e que não vai querer sorrir E vai correr atrás e que não vai querer sorrir Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Quero ver quando eu tiver andando de dois de rão Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Tá bom, quero ver quando eu tiver tomando banho de xandão Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Quero ver quando eu tiver andando de dois de rão Tá me dando gelo, é, tá me dando gelo, é Tá bom, quero ver quando eu tiver tomando banho de xandão Cadê as gatinhas? Sucesso! Chega mais uma!